E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam ótimos. Vamos para mais um vídeo com produtinhos bem baratinhos, mas antes eu peço para você estar se inscrevendo no canal e estar deixando aquele like, né? Gente, produtinho de R$20,00, um sabonete demaquilante com mais um gel hidratante, anti-oleosidade, né? Aqui ele promete aquela pele sequinha, manter aquela pele sem acne, né? Para quem tem a pele oleosa. E eu achei os dois, assim, num kitzinho por R$19,90 na Drogaria Pacheco, tá? Então achei bem em conta. Na verdade, eu estava indo comprar uma água micelar. Quando eu vi esse kitzinho, eu falei, não, eu não vou nem levar água micelar, eu vou levar esses dois aqui para testar. O que eu gosto da água micelar é porque eu pego um algodão, tiro ali, tem essa praticidade, né? Mas o sabonete é legal para a hora que você está no banho, porque às vezes você acaba pulando essa etapa, né? De não tirar a maquiagem, vai direto para o banho e tira lá no banho, né? Às vezes eu gosto de tirar antes porque, como aqui onde eu moro é frio, a gente acaba tomando banho com a água muito quente e a gente tirar a maquiagem nessa água muito quente acaba deixando a pele um pouco ressecada, tá? Então o correto seria eu tirar antes. Mas você sabe, né, gente? Tem aquele dia de trabalho, aquele dia que a gente está cansado, a gente acaba tirando a maquiagem ali mesmo no chuveiro, no banho. Então para isso, veio esse sabonete aqui demaquilante, né? Ele promete ser um sabonete 3 em 1, tá? É oil free, né? Não é um sabonete que obstrua os poros, que deixa a pele com aspecto de oleoso, tá? Então está dizendo aqui que ele é um demaquilante prático para o banho, né? Não deixa pegajoso, remove a maquiagem, limpa o rosto e dá uma sensação de hidratação, tá? Eu achei ele muito bom. Realmente na primeira aplicação eu sinto que a maquiagem sai bem. Principalmente aqui a parte dos olhos do delineador e do rímel, tá? Mesmo com aquele rímel à prova d'água eu sinto que ele sai bem. Eu só achei ele um pouco, como eu posso dizer assim, não dá espuma, tá? E eu acho que ele rende pouco na hora ele dá a mão ali. Acaba escorrendo um pouco porque ele é tão gelatinoso a textura, ele é bem transparente. Mas, ó, mas ele escorre assim da mão, sabe? Ele não rende tanto. Eu estava usando um sabonete líquido da Biong e ele rende muito, muito mesmo. Esse aqui, assim, o rendimento dele não é tanto, mas claro, olha o preço também, né, gente? Mas é bom, tá? Com uma aplicação você já consegue ver que ele tira bastante. Principalmente essa maquiagem à prova d'água. Aí, né, como veio dois aqui, né? Veio esse gel anti-oleosidade com ácido salicílico, tá? Eu não conhecia essa marca, Dermashen, pra minha novidade, né? Aí ele tá dizendo aqui que pode ser usado tanto no dia quanto à noite, pode usar no rosto, no corpo. Então, pra você ter aquela pele oleosa, então, com as costas, assim, com muita espinha, muita oleosidade, pode estar passando no corpo também. A marca aqui indica, né? Então, ele fala que ele melhora o aspecto da pele, reduz a oleosidade, a acne, né? Ele contém esse ácido salicílico e promete, ele promove também uma limpeza da pele também, com uma ação refrescante. Então, eu vou já falar pra vocês, assim, o que eu achei. Eu não acho que ele deixe minha pele sem oleosidade, tá? Não achei que aumentou, mas também não achei que fez diminuir. Ele não tem nenhum efeito, tipo, matificante. Assim que eu passo e depois eu sinto que a pele tá seca. Tá? Não senti. Ele tem a mesma textura do sabonete, ó. Ele é bem transparente. Na hora que eu aplico, ele rapidamente absorve, tá? Ó, já sumiu até. Ó, a fragrância, igual o sabonete, são bem neutros. Pra quem, então, não gosta de coisa com muito perfume, é uma boa opção. Tá? Eles não têm um cheiro muito, assim, marcante. É... Gente, assim, eu não achei que é um produto anti-oleosidade. É porque quando eu busco algo anti-oleosidade, eu espero um pouco desse efeito mate, desse aspecto seco. E eu não achei. Sei lá. Achei que é um hidratante leve. Pra mim, assim. Então, assim, se eu fosse comprar só ele sozinho, eu não compraria. Tá? Então, assim, né? Tem que ser sincera. Agora, o sabonete, se eu puder comprar outra vez, eu compraria, tá? Se sempre vender só os dois juntos, né? Eu acho que deve vender separado. Vai acontecer que isso aqui vai sempre sobrar. Você vê que aqui já tá, ó. Olha onde já tá. E aqui onde ainda tá ainda. Eu usei pouco, porque eu... não achei, assim, o resultado, assim, sabe? Eu realmente não sinto que a pele fica totalmente hidratada. É... totalmente seca. Então, eu vou falar mais. Uma coisa que aconteceu esses dias. Esse dia eu fui testar ele pra fazer minha maquiagem. Passei, depois passei um primer e vim com a base. Cara, a base ficou toda esfarelando depois. Então, não sei se... O que que aconteceu aqui dele? Se ele tem alguma função, assim, tipo, de dar uma esfoliada, algo assim. Mas não foi... Não combinou legal ele com o primer, não. Entendeu? Então, assim, mas é questão de teste, né? Se você quiser também tá comprando e testando na sua pele, né? Vai que na sua combine melhor. Pra mim, eu não compraria de novo, tá? Então, é isso aí, gente. Minhas resenhas, assim, bem rapidinhas, bem práticas, tá? Espero que vocês estejam gostando. E... Deixe seu like aí. E deixe aí seus comentários também se você já usou esse produto. E... Me ajuda, gente. Se você tem um produto aí com esse precinho de 10, 20, até 30, que seja bem... É... Matificante, que deixa a pele bem sequinha, você me manda aí, escreve aí no comentário aí, porque eu vou tá comprando ele pra poder testar. Porque, realmente, hidratante, mate, vamos botar assim, né? A gente, apesar de ter a pele oleosa, que é também que hidrata, porque senão começa a ficar... É... Aí... Dá aquele... O efeito ao contrário, né? Em vez de ficar muito brilhosa, começa a ficar... Com brilho com acne, porque... Mas que mistura tudo, né? Dá tudo errado. Então, tem que ter um pouco de... Uma dosagem, né? Geralmente, é o que eu falo, tem que dar aquele efeito mate, mas também você tocar, assim, a pele e sentir uma maciez, né? Só também não tem que sentir uma lixa, né? Então, é isso, gente, ó. Muito obrigada, ó. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.